A hernia de disco tem cura? A resposta para essa pergunta é sim e não ao mesmo tempo. Não por quê? Por que não tem cura? Porque você, uma vez que você tem algum tipo de degeneração, que você tem algum tipo de desidratação, de alteração estrutural da questão lá do disco, ele dificilmente retorna às condições iniciais. Pelo simples motivo de que isso é um fator natural de envelhecimento articular. Muitas pessoas apresentam essas alterações sem sequer apresentar dor, apresentar limitação. Aí é que entra o sim. O sim a essa resposta, a hernia de disco sim, pode se curar. É porque você, uma vez que tem esse problema, você pode vir a ficar completamente sem dor, funcionar totalmente normal na sua vida, ter uma vida totalmente normal, fazer todo tipo de movimento, todo tipo de impacto e ficar totalmente bem. Então, nesse caso, a resposta é sim, tem cura. O mais importante é o foco que você... Onde está o seu foco? O seu foco está na estrutura anatômica? Ou o seu foco está nas habilidades que você tem e na liberdade de movimento? Se estiver na estrutura anatômica, você vai pensar, não, não tem cura. Só que muitas vezes isso vai te trazer muitas consequências em termos de conduta, porque você já vai pensar em intervenções mais agressivas e mais invasivas para você tentar resolver o seu problema. Por outro lado, se você pensar, sim, essa hernia, ela pode curar, ela pode resolver, ela pode simplesmente cicatrizar, assim como qualquer ferida, qualquer machucado que o nosso corpo apresenta, ele pode sim voltar, né, e regenerar, e o nosso corpo, ele está o tempo todo tentando fazer isso, né, é aliviar as nossas dores, os nossos sintomas, as nossas dificuldades articulares e todos os sistemas do nosso corpo. Porém, no caso da hernia de disco, quando você coloca o foco, né, e toma a decisão de buscar uma ajuda, buscar um tratamento para o seu problema, esse tratamento, ele precisa contemplar alguns itens muito importantes para, de fato, haver a remissão total do seu problema. A primeira coisa é você encontrar uma maneira de entender como essa hernia ou esse problema está afetando os seus movimentos. Quais são os movimentos comparado com o movimento normal, funcional, fisiológico? Como está o seu movimento? Ele está mais ou menos equilibrado? Ele está a quantos por cento da normalidade? E um profissional qualificado, treinado, vai poder ajudar você a aproximar uma coisa da outra. Então, se você tem um padrão de normalidade, você vai buscar trazer os seus movimentos dentro daquela normalidade. Em geral, as dores, elas acontecem consequência de movimentos inadequados, de movimentos com padrão não tão otimizados como uma articulação normal. A segunda coisa que você precisa fazer para você resolver essa questão, esse problema e essa dor e ter, de fato, a cura desse problema, é você perceber que o teu corpo precisa se movimentar antes de ficar sem dor. Primeiro vem o movimento, depois o alívio da dor. A ordem precisa ser essa, porque geralmente, esse tipo de problema de hérnia de disco, ele acontece por alguma lacuna de movimento que você teve. A falta de algum movimento ou o excesso de alguns outros movimentos. Geralmente, essa balança está desequilibrada. E para você realmente resolver esse problema, é necessário equilibrar os pratos dessa balança. Entre movimentos necessários para a tua coluna, para o teu corpo, e movimentos que você precisa diminuir, ou equilibrar, ou compensar quando você faz eles por excesso. Então, que fique muito claro para você que, eu costumo dizer o seguinte, a hérnia de disco, ela tanto pode diminuir visivelmente no exame ou não. Alguns pacientes ficam 100% sem qualquer alteração significativa nos exames. E alguns pacientes conseguem ver visualmente a alteração lá no exame. Mas isso não deve ser o principal orientador do seu tratamento. O principal orientador do seu tratamento é a sua clínica. O que eu quero dizer com isso? São os sinais que o teu corpo responde quando o profissional faz os testes. São os efeitos observados quando você aplica determinadas cargas, determinados movimentos, em direções específicas, visando tratar esse problema. E com o passar do tempo, à medida em que você vai tentando ajustar, o que pode demorar bem pouco tempo, Muitos casos de pacientes meus, em questão de 48 horas, ele tem 80%, 90% da redução dos sintomas, a partir do momento em que a gente direciona corretamente os movimentos terapêuticos. Ou pode demorar um pouco mais, em alguns casos, né? Mas isso não depende do exame. Tem exames que a pessoa traz, a gente olha para o exame, pensa, esse caso vai ser difícil, e ele responde rápido. Outros, a pessoa traz um exame bem inicial e o problema demora. Por quê? Porque é multifatorial. Mas a gente acaba conseguindo, em grande parte dos casos de hérnia de disco, deixar esse sintoma em modo off. Eu costumo dizer isso. Você desliga ali os sintomas e aquela hérnia fica adormecida, fica ali tranquila, sossegada, te deixa fazer tudo o que você pode. E o ideal é que o paciente saiba, entenda o porquê que está deixando ela ativa, o porquê que está deixando ela inativa. Para que você não fique retomando crises após crises, voltando, 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 até que um dia não há mais condições estruturais de ajuste para esse problema. Então, o mais importante, o recado principal que eu quero deixar aqui nesse vídeo, é que sim, a hérnia de disco, ela pode ser um problema extremamente controlado. É difícil a gente falar em cura completa desse problema, pelos motivos que eu expliquei no início do vídeo, mas ao mesmo modo, por exemplo, da obesidade. Ela tem controle, você pode controlar a obesidade. A diabetes, mesma coisa. Você pode controlar a diabetes tendo determinados cuidados, fazendo determinadas mudanças de rotina. A hérnia de disco, que é a nossa coluna, não vão passar por situações diferentes disso. Ela pode sim passar pelo processo de compreensão profissional, de ajuste dessas articulações, de equilíbrio de rotinas e hábitos, para que você possa, então, liberar as estruturas internas bloqueadas, doloridas, e ficar com a hérnia, modo off, totalmente controlada. Conta aqui para mim nos comentários, a sua hérnia já entrou em modo off alguma vez? Você já sentiu alívio desse problema? Por algum tempo que seja, nem que seja por uma hora no seu dia? Ok? É isso aí, pessoal. Aqui ficamos e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Se você ainda não assinou o nosso canal, não deixe de assinar, dê um joinha se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.